No dia 31 de maio aconteceu a 29ª edição do Dia do Desafio. A campanha mundial de incentivo à prática de esportes e atividades físicas foi realizada pelo SESC. Isso é um dia internacional do movimento, do desafio, então é desafiar as pessoas a inserir a atividade física nas suas vidas. Então é uma parceria com o SESC, junto com o Matheus, propôs para nós, e a gente aceitou fazendo essas atividades hoje de manhã na praça, na frente da prefeitura, e agora às 14h é aqui no Telecentro, aqui na Timbaúfa. O Dia do Desafio é para conscientizar as pessoas da importância e do impacto que o exercício físico tem nas nossas vidas. Porque é muito fácil, a gente chega cansado em casa, a gente já acorda sem tempo de manhã de fazer alguma atividade física e acaba protelando isso. E o exercício físico, quando a gente consegue parar 15 minutos para fazer, a gente consegue perceber que dá uma sensação de bem-estar físico.